A Exposebu em Uberaba, Minas Gerais, é uma das principais feiras do país. E depois de um tempo sem edição presencial, as pessoas poderão voltar a se encontrar no Parque de Exposições Fernando Costa. Hoje foram divulgadas as novidades do evento. Vamos ver. O rebanho brasileiro de gado já passa de 215 milhões de cabeças. 85% delas tem sangue zebuíno. E identificar uma raça zebuína é fácil. A característica mais marcante é o cupim, esse acúmulo de gordura que funciona como uma reserva energética para o animal. Vindos da Índia há mais de 100 anos, em geral, são animais bastante resistentes às condições adversas de temperatura e doenças. De acordo com a ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, As raças zebuínas são divididas entre produtoras de carne, de leite e para a produção mista. Agora, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, se prepara para receber a 87ª Exposebu, uma feira tradicional e importante para o setor produtivo de raças zebuínas e que agora volta a receber o público presencialmente depois de dois anos. As últimas edições foram 100% online por conta da pandemia da Covid-19. Um retorno cercado de muita expectativa e que vai seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelo município. As exigências serão cartão de vacina, fazer o exame no nosso laboratório conveniado da ABCZ ou então trazer um laudo de positividade do Covid-19 nos últimos 15 dias, com validade até os últimos 90 dias. Para a edição deste ano, algumas novidades estão sendo preparadas e foram divulgadas durante coletiva realizada nos estúdios da ABCZ TV. A novidade, nós estamos trazendo três juízes para cada categoria de raça para fazer o julgamento, senão isso é uma novidade que voltou também. Lá na Fazenda Experimental, nós vamos lançar lá novidades, construímos o curral com o intergado de confinamento, espaço para estacionamento para mais de 140 carros, iluminação da pista de cavalo oficial. Conseguimos com isso colocar a Fazenda Experimental para fazer quarentena o ano todo. Outro anúncio bastante esperado pelo público é o dos shows no Parque de Exposições. Por enquanto, a organização confirmou a presença da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano e de mais outras sete apresentações, o dobro das atrações de 2019. Nós teremos shows nos dias 29 e 30 de abril e depois nos dias 6 e 7 de maio. Então, aos poucos, a gente vai revelando essas atrações nas redes sociais da ABCZ e dos nossos parceiros também para a realização dos shows. De acordo com os organizadores, os mais de 100 espaços comerciais distribuídos pelo Parque de Exposições já estão vendidos para empresas interessadas em participar da feira. Além disso, serão realizados 41 eventos comerciais e leilões das raças zebuínas. Expectativa de grande movimentação financeira. Achamos que nós vamos atingir aí os 300 bilhões de reais de renda, de trabalho, de resultado dentro da Exposição Zé Boa. A expectativa é muito boa até porque a pecuária está num momento muito especial, momento crescente. Com tanta expectativa para o retorno das atividades presenciais, o presidente da associação reforça o convite para a exposição que ocorrerá entre os dias 30 de abril e 8 de maio. Você vai se esboldar aqui dentro do Parque Fernando Costa com muitas atrações aqui. Muita coisa nova, muita coisa grande que nós apresentamos aqui hoje, você vai ter acesso. Então venha, vamos fortalecer cada vez mais o nosso Cebu.